Vai, vai saudade Pra voltar correndo para mim Vai, vai saudade E diga ela Pra voltar correndo para mim Levanto cedo Olho pra cama Fico pensando Onde ela está? Será se ela Está sozinha Ou se tem outro Em meu lugar Vai, vai saudade E diga ela Pra voltar correndo para mim Vai, vai saudade Vai, vai saudade E diga ela Pra voltar correndo para mim Levanto cedo Olho pra Pra voltar correndo para mim Vai, vai saudade E diga ela Pra voltar correndo para mim Vai, vai saudade 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 E diga ela Vai, vai saudade Vai, vai saudade Tchau, tchau.